A sessão da Câmara Municipal de Bauru desta segunda tem três projetos de lei para serem discutidos em primeiro turno. Um deles é o de propositura do vereador Manuel Lozila, que institui no calendário oficial do município de Bauru a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. As atividades dessa semana devem ocorrer sempre em torno do dia 10 de setembro, setembro que é o mês da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Também está na pauta um projeto do prefeito Clodoaldo Gazeta que visa regularizar um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Tribunal Regional do Trabalho, a Justiça do Trabalho, que se refere à sessão de servidores municipais ao órgão do judiciário. Também tem um projeto de lei que transfere para a empresa NGL Administração e Participações Limitada um terreno no Distrito Industrial da Prefeitura de Bauru. Já em segunda discussão também vão ser apreciados três projetos. Em destaque o projeto do vereador José Roberto Segala, presidente da Câmara Municipal de Bauru, que concede o direito às pessoas com autismo a utilizar as vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com deficiência. Encerrando a ordem do dia, em discussão única vão ser votadas duas moções de aplauso de autoria dos vereadores Serginho Brum e Miltinho Sardim. Você acompanha a cobertura completa dos trabalhos legislativos pela Rádio Câmara Bauru, ao vivo, a partir do meio-dia, pelos 93,9 FM ou pelo nosso aplicativo. A transmissão ao vivo da sessão também acontece pela TV Câmara, a partir das 13 horas, no canal 10 da NET ou no 31.3 Digital, também com transmissão no YouTube e no Facebook da TV Câmara. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho